Fala aí seus malacabados, bom, olha só onde eu tô Tô em Campinas e eu encontrei a loja que meu amigo trabalha Meu amigo tá trabalhando nessa loja e é um cara que vocês conhecem também E quero convidá-los a conhecer essa loja Galera, se vocês estiverem aqui na região de São Paulo, região de Campinas Passa aqui nessa loja que é a 457 Garage Só pelo cheiro vocês vão perceber que aqui só tem filé Eu vou, infelizmente não dá pra mostrar o cheirinho pra vocês da loja Mas tem cheiro de moto nova Pois é, tá aqui ó, 457 Garage E eu vou mostrar pra vocês quem é que tá aí Que vocês provavelmente vão lembrar desse cara E ó, só entrando aqui vocês já sentem o cheiro de moto nova Olha só quem tá ali, malacabado Esse cara aqui, ele me vendeu a maior dor de cabeça da minha vida Eu sou questionado até hoje sobre isso Esse aqui é meu irmão Léo, gente, vocês lembram dele? Tudo bem, pessoal, beleza? Prazer em receber vocês aqui de novo, com certeza Ó, primeira impressão O que você tá fazendo aqui, rapaz? Que amigo nosso Ele me trouxe aqui, que eu pedi pra ele me trazer aqui É o Fê Somos amigos Se apresente, meu amigo Ô, meu jovem E aí? Sou o Gabriel Proprietário dessa situação toda aqui Trouxe esse menino pra trabalhar com a gente Já Cara, foi a melhor enganação da minha vida Porque eu sou apaixonado pela moto Por culpa dele Melhor entrega técnica que eu já vi No Brasil Melhor entrega técnica do Brasil É sério, cara Não, e tá gravado, cara Melhor entrega técnica do Brasil é desse cara aqui, ó Legal Foi E, Gabriel, é o seguinte Me contam Antes de eu mostrar cada moto aqui Eu quero dar o parabéns pra vocês Chega aqui, Léo Chega pra cá Primeira, cara Primeira coisa Quando a gente chega numa loja É a apresentação, né? É muito importante a gente ver a apresentação de uma loja E, cara A questão do cheiro Chama atenção A primeira coisa que eu falei aqui foi Cara Não Diz assim Que loja linda Mas cheiro de moto nova Até nisso vocês se preocuparam Com essa questão do cheiro Da organização A loja é linda Parabéns Obrigado Parabéns, Gabriel A intenção é essa A intenção é causar esse impacto Na hora que a pessoa chega E, assim É... A pessoa se sentir à vontade Se sentir em casa Não é pra... É... Também A pessoa se sentir intimidada Com o que loja A intenção é O ambiente gostoso, né? A pessoa chegar aqui Se ficar impressionada com as motos É... Realmente impressionante Tentar manter um padrão legal E... É um ambiente Agradável Aconchegante Deixa eu só Mostrar aqui Eu vou pedir pra um Primeiro eu vou pedir pro Léo Depois o Gabriel vai me mostrar Põe o menino pra falar É... Vou mostrar aqui algumas motos E, assim, gente Aqui Só tem moto Em excelência Não tem aquela... Não, Léo Não tem nem como eu falar Que tem uma coisa Mais ou menos, né? É... Assim, o padrão Que a gente procura manter É padrão bem específico de moto A ideia é que o cliente venha Compre a moto Ele sente na moto E monte na moto Que ande sem preocupações Sem nada A gente é muito chato Nesse perfil, né? É... Cara, tudo em excelência, cara Sim, sim Então, assim Tem um padrão de exposição de moto Tem um padrão de limpeza Tem um padrão de organização Tudo isso é pra fazer uma coisa diferenciada Tem muitas lojas de moto Muitas lojas boas também Fato Mas a gente tem o nosso padrão A nossa maneira De ser, de trabalhar Tô mostrando aqui pra vocês Enquanto vocês estão ouvindo o Léo Léo, eu quero que você mostre cada moto, tá? Isso aqui é a plantação de motos deles, tá? É, certo 4, 5, 7 garagem A plantação de motos deles Você sabe que eu sempre tô mostrando A plantação de moto no Brasil todo Essa plantação aqui É uma das mais bonitas que eu já vi Léo, vamos começar por... Vamos começar por essa... Beldade aqui Vamos lá Tranfro Tiger 1200 Isso, isso é uma 1200, uma Desert Tá? Essa é uma moto que ela tem 17 mil km rodados Uma moto com manutenção tudo dentro da montadora, né? Do concessionário Manual, chave reserva, tudo certinho, tá? É uma moto aí pra valor de 75 mil, tá? Depois nós temos Multistrada Temos 250 Vamos lá Vamos pra Multistrada Multistrada, 950 Ela tem 14 mil quilômetros, tá bom? Uma moto que é 2018, pneus novos também 56 mil, tio Quando é que essa moto eu fiquei com uma vontade de arrumar briga em casa Mas eu... 56 mil uma moto dessa aqui, não é? Sim, 2018 E aí vamos lá Moto Zero hoje Tem moto Zero de 58 cavalos Que custa 70 mil reais Sim, sim Tá muito louco esse mercado Porque você acha uma moto Você acha uma moto 2018 Ducati Multistrada Sim Uma moto espetacular dessa Por esse preço Que é muito mais barato do que uma moto Tudo bem, moto Zero Mas é uma moto de 58 cavalos Hoje o mercado ele bagunçou muito Ele chacoalhou muito com a questão de FIP Ele é baixa, sobe, sobe, baixa, enfim Mas assim, hoje se o cara for avaliar a condição Talvez Talvez uma aquisição do semi novo Seja mais prudente Do que eu quero comprar uma nova Documento Manutenção Seguro Então dependendo do longo prazo Talvez aí do perfil Lógico, tudo tem que ser avaliado e ponderado Mas não é tão Mas é impressionante O estado de conservação dessa moto É, cara Eu esfrego bastante Tá muito Quantos Quantos KM? Ela tem 14.500 Gente 14.500 É isso mesmo? 56 mil reais Eu dei um KM nela Que eu andei Como eu te falei Mas assim Queria levar pra casa Mas é melhor não arrumar pra cabeça agora Gente Essa aqui eu fiquei É bonita Eu fiquei mesmo balançado E a gente procurou ter um patrão Que assim Motos por manuais Chave reserva também Tudo certinho Pra entregar Você tá doido E essa é uma 900, né? É uma 950 950 Ela é exatamente assim Ela não tem uma nova aquecida Acessórios serão agregados A 950S Seria já roda raiada Suspensione Mas eu rogo em rodovia, cara Isso aqui pra mim é perfeito Já muda bem o valor Pra você que é rodovia É uma Ducati, gente 56 mil reais E hoje você tá pagando Uma moto Essa moto aqui Nem se compara A uma NC Eu tô falando da NC 750X, tá, gente? Tá beirando aí Quase 70 mil reais É uma moto de 58 cavalos Nem se compara uma moto dessa E nem tem pra entrega quase É, exatamente São... E tem um lugar aí Que tá pedindo 12 meses pra entrega Tem gente aí Que tem 120 dias No pedido Mas não estão cumprindo Gente, muito legal Outro detalhe, Léo Entrega pra todo o Brasil Claro O pessoal vai ter que vir pra cá Pagar Pagar todos os impostos Pagar o frete Sim, sim É assim, ó Transporte Temos duas condições Nós temos um parceiro dedicado O que que é ele? É um transportador Cara, uma van fechada Lacrada Cara, carrega e descarrega sozinho Profissional 100% Obviamente a gente vai fazer Uma cotação Um orçamento com ele E informar pro comprador Tá Se o comprador fechar Tranquilo, cara Contato entre os dois Os dois vão se alinhar E vida que segue Não, Léo Cara, eu tenho um transportador Meu daqui pra ir Não tem problema Só que qualquer condição E qualquer contratempo Então a responsabilidade Do transporte Sempre vai ser De quem ele contratou Tá Mas assim É possível A gente manda moto pra Rio Pra Minas Cara, direto a gente tá mandando moto pra fora Tá Lógico A sua região lá pra cima Mais, Chico Fica um pouco mais clara Porque o KM Obviamente vai elevar Mas a pessoa pode vir buscar moto E voltar pilotando Lógico que pode Nunca teve um impedimento Como foi com você Exatamente Lá na época da Royal Como eu já fiz com outro cliente na Royal Também Cliente do Ceará Ele veio e foi rodando também Então assim Fica a critério Talvez seja uma deixa Pra passear de moto E são motos revisadas Com total garantia de vocês aqui Que a moto não vai dar nenhum problema Que é o de praxe Padrão de mercado Às vezes fica até mais em conta É vir buscar e rodando Isso Já conhece a moto Com a CN E vai ficar bem mais barato Porque o frete Talvez com o RDS Pelo menos na faixa De 7, 8 mil reais É forte Continuando aqui Essa R1250 Essa é uma HP Tá Ela 2020 Estamos pedindo ela 90 mil Tá Ela tá em 93 ali Mas a gente baixou pra 90 Olha quantos quilômetros Galera 17 mil Ela tem Protetor de motor Descan Os farol de neblina Não são originais Mas enfim 100% funcionais Tá Protetor de farol E também o top box Balzinha ali Monoquina Completa né É Tá pronta pra rodar E 17 mil quilômetros rodados Já com Suporte do GPS ali Sim sim Logo ali a gente tem Uma F850 Isso são duas Tá A branca e a azul A branca Ela é premium E a azul Premium Plus O que muda isso Pra gente Amba são suspensão eletrônica Mas quando ela é premium plus Cara Ela tem o quick shifter Sim Tá Então a azulzinha lá Que tem o quick shifter A branca não Tá Mas a plataforma É a mesma moto Essa azul tem o quick shifter Isso Qual o valor dessa Qual o valor dessa A azul tá 65 Essa aqui é a azul 63 a branca E a azul 65 E aquela outra lindona ali A Tiger Deixa eu ir pro outro lado Vou entrar por aqui Vem me acompanhando lá O pessoal te ouvir Tá bom Aqui Essa é uma Tiger Rally Tá 2022 Ela tem 9 mil quilômetros Tá bom Protetor de motor Tá paralelo Mas enfim Tem Sim Mas tem manual Chama reserva tudo certinho Tá Essa moto tá com 68 9 mil quilômetros 9 mil quilômetros Vocês tão pegando as motos Assim Provavelmente ficaram paradas Na pandemia É isso? Nós temos uma característica Muito legal Que tu me perguntas também Cara A gente tem uma ideia De pegar uma galera Com KM baixo A gente pega muita moto Com KM baixo Então assim 21, 22 A gente acaba tendo umas opções Lógico E algumas também com KM alto Mas com KM alto Estruturada Caramba Ela tem muito Com a valente paralela Mas também tem Tá Pra mim Isso aqui tá tranquilíssimo Tá em ordem Tá perfeito Dá pra voltar pilotando Com essa moto aqui Fácil Fácil Tá quanto? Meia? 68 68 Gabriel Seguinte Eu mostrei aqui 93 mil Mas é 90 90 E olha 17 mil É Meu O motoca é filé Agora Gabriel Me mostra Esse detalhe aqui Que eu achei muito O preço tá muito diferente Do mercado É Vamos lá Motoca 21 A tabela é mais de 80 mil A gente tá vendendo por 75 Essa moto é do TRX Explica pra galera É uma empresa Gabriel O que que é o TRX? É uma empresa vinculada Com a Triumph Eles fazem locação Eles fazem as viagens Todos aqueles cursos De pilotagem Os eventos que tem Nas concessionárias É todos feitos por eles E essa moto era de locação Então assim A galera dá uma derrubada Marca Pela marquinha aqui Coisa muito boba Gente Aqui ó Aqui Só se você for um cara Muito fresco mesmo Sabe? Se você é fresco Esquece essa moto Mas se você é um cara Que não liga pra essas coisas Cara 75 pau Qual a diferença de preço Assim pra uma moto Que tá completa E é uma moto Sem esses detalhes Assim Mais de 10 pau Ah é uns 7 e 8 mil reais Essa daqui Ela tem umas marquinhas No cardan Também do lado de cá Então acaba Acaba depreciando Quer ver? Ó Vem? E é por isso que ela fica Tão barata Assim E ela tá muito completa Cara Essa daqui é a 10 É completassa Tem tudo Então É mais estrutural Nada Muito legal Eu não ligo cara Gabriel Eu não ligo pra essas coisas não Cara É uma puta oportunidade Pois é Vocês estão com moto Muito boa aqui Muito preço Eu fiquei impressionado Com essa aqui Essa moto é 0,0,0,0 Eu fiquei impressionado Com essa Ducati Eu levaria cara Pra casa Sem detalhes Mas deixa eu continuar Senão vocês vão acabar Tirando meu dinheiro Ó O Léo me mostrou Agora Vocês vão tirar meu dinheiro É o que a gente tá aqui Gabriel O Léo tava me mostrando aquela ali Já que você tá aqui comigo Vamos lá Mostra aqui as Naked Cara Duas Trials Essa mais rodadinha 16.000 km E aquela tem 3.000 km Ambas vieram da fábrica Era de diretoria Então Um diretor comercial E um menino do marketing Usava ela lá As duas Garantia iniciar agora Então tem garantia De moto zero E o legal assim Gente Só um detalhe Tá difícil achar a Trident Porque eles seguraram Seguraram Então você que tá buscando Uma Trident Moto tricilíndrica Moto muito fácil De pilotar no meio urbano Entre eixos mais curtinho Uma moto Muito Muito gostosa Divertida Não acha zero Não tá achando zero E se achar zero Vai demorar bastante Pra receber essa moto Tá aqui a oportunidade Brasil inteiro Brasil inteiro Vem pra cá Eles entregam E ainda digo Vale a pena você pegar um voo Vem pra cá E já volta pilotando Vai Vai Gabriel Pode continuar aí Fica à vontade A gente tem a Monsterzinha Também Acabamos de baixar o preço dela Ela tava 63 Foi pra 59 1.600 km Vocês tem uma característica 1.200 cilindrados E essa cor é linda Essa cor é linda Eu adoro essa cor Ducati Monster Só voltando aqui Que eu não sei se eu peguei o preço Então tá aqui 51 E 49 49 Gente Isso aqui Olha só 22 16.000 km 49.000 Olha isso aqui 3.000 km rodados 51.000 2022 Você tá doido Vocês tem uma característica De pegar moto Com baixa quilometragem É A gente tenta filtrar Na compra E na recepção De moto consignada O mais baixo possível Então você vê A maioria das motos Tem uma quilometragem Relativamente baixa Aqui em 2016 Tem 17.000 km Por ano É pouco Por 55 Muito legal Deixa eu só mostrar aqui Um pouquinho Essa aqui é uma BM S1000R BM BM Zona Essa é a outra moto Zero Zero Aí 55 17.000 km 2015 16 Esse aqui é um classicão Muita gente aí 1900 RS Essa é a moto aqui Tá quanto aqui Essa é a 53 53 Também Baixa quilometragem 14.000 km Que nova Outra característica De vocês São motos impecáveis Não tem detalhe nenhum Quando tem detalhe É aquela moto Que você mostrou Justificando São detalhes Normalmente São detalhes Pequenos Pequenos Essa moto Tem também Um detalhe No escapamento Tá vendo O proprietário Inclusive Ele tá trocando de moto Porque ele acha pesado Ele tem 73 anos Acredite E andando de motor Caramba Legal E Alguma Tem algum detalhe pequeno Mas a gente evita Pegar moto Com muita coisa A gente tenta pegar As motos Mais novas possíveis O detalhamento Das motos É feito aqui dentro mesmo Hoje a gente faz aqui Que legal A gente faz aqui Inclusive o Léo O Léo é demais E deixa eu falar uma coisa Para vocês Isso faz toda a diferença Na apresentação As motos de vocês São muito bem apresentadas Na verdade até a gente tem Um desgaste Em motos consignadas Que a gente cobra Por isso Claro Mas é que dá um trabalhão E a gente tem que Mantê-las assim Claro Então o cara traz Às vezes a moto limpa Que lavou no lava jato Do posto Não adianta A gente fala Cara, desculpa A gente vai ter que refazer E aí E é uma exigência Que tem que ser feita Você manter um padrão Desse aqui Aqui dentro Tem que estar assim Exatamente Você vê escapamento Tudo bonitinho Essa é uma Speed Essa é uma Speed Queen Com 4 mil quilômetros Em 2020 Também zerada Cheia de excesso Caramba 4 mil quilômetros Gente, olha isso aqui 53 mil Já completa Tem capa de corrente Alumínio Protetor de farol Protetor de motor Catora Cara, vocês tem Vocês tem muita moto Legal aqui Essa aqui é uma 310 1.620 quilômetros Também zerada Gente, olha isso aqui 1.620 quilômetros 32 mil A moto Zero 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 mesmo 2121 Que nem rodou, cara G-Trans de 10R, tá, galera? 2121 Gabriel, mostra lá Tem aqui Essa Essa lindíssima Aqui Essa aqui Essa moto Eu conheço desde zero Olha lá 45 mil 17, 18 7.627 quilômetros Essa moto Comprou zero O André Que é um clientão meu Eu comprei dele E vendi por março E agora ela tá aqui Com um signado Pra vender novamente É uma Scrambler 900 Scrambler 900 Gente, que linda Você que tá afim De uma Scrambler aí No preço bom Baixa quilometragem Já também Com acessório Isso aqui é acessório É dela Protetor de farol E o protetor de motor Protetor de motor Olha isso aqui 7 mil Quilômetros rodados 45 mil reais E o que eu gosto Muito da Triumph Que é o acabamento Eles tem É Eles tem Um capricho No acabamento Olha isso aqui Costura Ó Os pads Até o cachimbo É Cara É tudo Com Muito carinho Os caras da Triumph Também Eles mandam muito bem Isso aqui é o show Olha galera Isso aqui Isso aqui é É o amor e ódio É É lindo Mas queima o pé Cara Eu amo isso aí Cara Pra mim Scrambler é isso aí Isso é Scrambler Não tem jeito Agora vamos Cara Que linda essa moto Que linda Que linda E baixa quilometragem Esses caras daqui Da 457 Não brincam não O cara nunca tirou O plástico original Vocês estão vendo aqui As bolinhas Isso aqui é um plástico Original Nunca tirou Protetor E deixou Agora vamos Para as jacas Aqui é comigo Eita jaca Essas é Não faz curva Aí é comigo mesmo Eu gosto Já olhei uma jaca ali Já falei Para o Gabriel Aquela ali é minha É bom que brilha Gente Isso aqui é loucura Para a gente que gosta de jaca Isso aqui é uma maravilha Eu amo Eu sou um jaquetinha Convicto E eu amo Harley Sou raleiro Amo E assim Está ofuscando De tanto brilho aqui Vamos lá Gabriel Que moto é essa aí Fala para a galera Essa é uma deluxe 2014 2014 Tem 17.692 km Também baixíssima Kilometragem 66.000 Está com escapamento Difícil achar Assim galera Eu sei que Harley Harley A galera roda há pouco Mesmo Mas assim Nesse preço Uma moto Com 17.692 km 66.000 A moto em estado de zero Estado de zero Galera Cara E os cromos Estão Estão Impecáveis Ela está com acessório Está toda original Ela está com a ponteira De acessório Com a ponteira Gente que linda Ah e ela está com o riser Também Sim sim Aqui o riser E Tome ele cromo É Cromo Linda 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 Sem detalhes Não tem detalhe nenhum Caramba É Ah tá Aqui é Sim 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 do outro lado Cara Essa moto aqui É linda É linda É porque ela está Muito equipada Está muito equipada A tampa da primária Está muito legal Vamos Vamos para essa Fatboy Essa está no preço bom É Mas a tabela Dessa moto É 65 mil Essa está impressionante O preço está bom 57 Mas um pouquinho mais rodada 45, 76 É o que eu falo Tudo tem seu preço Sim Então ela tem esse detalhinho O cara derrubou Aqui ó Numa guia Então tipo Quase não pegou a moto Mas a guia pegou Na ponta E está com preço muito bom E aí pegou aqui Os capamentos femininos Igual também Aqui Detalhe Legal que vocês estão mostrando Tem que mostrar mesmo É a gente mostra E assim Padrão de fat Paranama traseira Amassadinho Lá de dar ré Encostar nas coisas Está vendo Aqui ó A gente acabou Não fazendo Tem que mostrar Porque tem muita gente Que vai estar no Brasil inteiro Vendo Já vem sabendo Ela tem Esse aqui Tá linda E o preço Está convidativo Tem preço mesmo Ó Você é do Brasil todo Você vem pra cá Ó Parte de pneu zero Parte de pneu zero Revisada Porque eu fazia revisão Na tedesco lá De Santa Bárbara Que eles são conhecidos São parceiraços E gente Vou deixar todos os contatos Daqui Da 457 Garage Na descrição do vídeo Podem mandar o WhatsApp Pra eles Você que é do Brasil todo Vem pra cá Tem negócio Se você Ah poxa Não tenho como Como buscar a moto Você tem que negociar Pagar a moto Pagar todos os impostos Resolve tudo Então manda alguém Pra ver a moto E despacha a moto Através do frete Mas o ideal É você vir pra cá E busca a tua moto E volta pilotando Isso aqui é o ideal Essa aqui Que é a Muscle É a V-Rod Essa na verdade É a Night Rod Não é a Muscle A Muscle é a que sai Um escape pra cada lado Sim Saiu os dois pro lado De lá Então é uma Night Rod 2013 14 mil quilômetros Também é quilometragem Baixa pro ano Baixa mesmo Ela tá com Um acessório Guidão Flat As manoplas As manoplas Espelhinho Abaixo A ponteirinha Tá animal essa moto Cara Animal mesmo Essa moto aqui é Drive Bike É Isso aqui é pra quem Pra quem gosta realmente De torque Torque animal mesmo Essa moto tá linda E essa aqui Essa aqui que eu já conheço Essa aqui é Essa aqui é Essa aqui que é Bom de baixar o preço A gente tava pedindo 34 Que tem os acessórios Mas a gente baixou Pra 31 Então 3 mil Que o menino Tá comprando um troller Precisa do dinheiro Olha isso aqui Gente Olha isso aqui Pra 31 É zero Ele trocou É a moto é zero Ele trocou os pneus Pra colocar um pneu mais largo Então tá com um par de Andio GT Então o cara já leva um pneu novo Zero E ele é mais largo Aí colocou Espelhinho na ponta do guidão As ponteiras esportivas Ah tem ponteira esportiva também Tem ponteira esportiva Lanterna reduzida Com a seta reduzida E ele tem essa mesma seta Pra pôr na frente Só que ele é preguiçoso Então Você vê O cara comprou uma moto Nem um rodou Equipou a moto toda E botou pra vender É É Pois é Campinas Vejo pra galera de Campinas Só o monoposto Banquinho monoposto É a 1700 Essa tá tentadora Tá tentadora Tá tentadora Agora Gabriel Obrigado Vou pedir de novo Pro Léo O legal Que dá pra fazer Essa dobradinha Exatamente Vem pra cá Vem De Castro Pra cá Agora me mostra Essa aqui Essa aqui é uma Fordi-Rent 2015 Extremamente Customizada Vamos lá O que ela tem Aqui nessa moto O cara teve bastante Coisa de Assim que ele Desprendeu pra fazer Vamos lá O guidão Esse é o guidão Refresca suvaco Não seca suvaco Porque ela é batida É Refresca suvaco Não é um Seca suvaco Ele colocou o filtro de ar Tá O escapamento O escapamento Ficou bonito Ficou muito bonito E um barulho Sensacional Feito sob medida Tá Tá aqui As pedaleiras Que ele colocou Também Ele teve o cuidado De colocar Um disco flutuante Disco de freio De ajeito Sim Estou vendo Fez o suporte De placa Aqui atrás Cara Eu gosto De 4-8 Eu gosto muito Da 4-8 Porque ele tem Esse pneuzão Na frente O banco Obviamente Tá O banco também Só que o mais importante É o seguinte Cara Ele cortou As espadas Porque o paralão Vem aqui Então customizou A moto nesse sentido Então assim Só que nós temos Tudo Tudo original Inclusive as espadas Cortadas também Tem 2-8 E dá pra montar Comprou a moto Vai levar todo o kit Tudo com ela Entendi Acompanha tudo Porque é uma moto 2015 A gente tá pedindo 50 mil reais dela E vou falar pra vocês É uma customização De muito bom gosto Sim Tem customização Que é horrorosa Essa aqui não E sem contar Que eu esqueci De contar pra você O farol também Tá Xing, ling, lang Mas funciona Tá legal Tá legal Ó Eu sei que tem inscrito Que não gosta De moto customizada Tem inscrito Que fica Ah, tá feia Gente, eu gostei Tá Eu sou um cara chato Porque eu não gosto De customizar minhas motos Opa E tem a original Tomacast também Sim, vai falando Vai falando Ó, só pra vocês verem Aqui como é que A customização Tá muito bem feita Não é uma coisa Mambembe Não tá nada mal feito Não virou uma penteadeira Não, não Penteadeira de Uta Não virou nada disso Tá linda a moto Tá de bom gosto Eu só colocaria Um seca maior Sim Colocaria um seca de verdade Eu tenho que fazer um trabalho No flexível aqui Porque o flexível original É muito curto Porque o guidão é baixo Sim, sim Então tem um trabalho Que ele teve que alongar um pouco Mas assim, ó Como ele tem essa curva Dá pra fazer um guidão Um pouquinho maior ainda, tá A pintura também é personalizada, né? É original Sério? Juro? É original Caramba É original Ela tem uma marquinha Do outro lado aqui Que pegou realmente Quer ver? Uma marca bem pequena Aqui, ó Bem em cima do R Ah, tá Mas cara Não é uma moto semi nova Mas no estado de... Cara, curti Mas Eu sou o cara De moto não customizada Eu não sou de customizar minhas motos Mas eu gostei Achei de bom gosto Quanto é que tá essa aí? 50 mil a gente tá pedindo dela A ser equipada Mais todas as peças originais Qual o ano dela mesmo? Ela é 2015 2015, quilometragem? Ela tá com 3 mil quilômetros 3 mil quilômetros 3 mil quilômetros Tá, vamos... Agora... Agora isso aqui é pra... É, aqui já... Aqui é pra... Né? Aí... E aí, fi? Fala aí dessas monstras aqui Bom, vamos lá Essa aqui é uma S1000RR Tá? Ela tá com 10 mil quilômetros Revisada Ela tem PPF no tanque Nas partes dos joelhos Na onde fica E também na parte do... Vamos explicar pra galera Que não sabe o que é PPF PPF é aquela película Tá? Transparente Provavelmente pra proteger A pintura E dar uma longevidade aí Tá? Um detalhe importante O chassi B dessa moto Chico, deixa eu ir pra cá Ele tá pintado Assim, quando a gente pegou Essa moto A gente até tomou um susto Porque originalmente O B ele é preto E ele não é dessa cor E a gente fez um... Puta de um CSI Então o CSI Pra gente poder entender Então descobrimos Que o primeiro dono da moto Ele comprou essa moto Tá? E ele fez a... A pintura dentro do concessionário Sim Tá? Então assim O vendedor que ele conheceu Assim, falei com o vendedor Super gente boa Passou as fotos dela Sendo desmontada E montada também Dentro do concessionário Tá? Então assim Tem histórico Então assim Não é nenhum melhor Não é problema O cliente quis Ele mandou Ele comprou três Fez no concessionário No concessionário São José dos Campos Isso que é legal Porque você sabe o histórico da moto Tem que ter Porque tem que passar confiança Porque pintou Ninguém pinta de graça Pintou porque quis É difícil achar o cara Sempre acontece um belzinho Nesse caso O cara comprou zero E pintou Legal E essa aqui? Essa aqui é pra dono de posto Ah garoto Ainda bem que você sabe Porque você foi dono de posto Por muito tempo Cara Isso amizou muito Eu vendi ela Vendi E aí cara Essa aqui Essa R3 Essa é uma R3 Que por sinal tá linda Linda a cor dela Linda mesmo É uma moto Ela é fabricação 21 Modelo 22 Tá 2.800 km Nova Zero 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 De tudo Manualzinho Chave reserva Tudo em dia Bonitinho Tá Essa moto a gente tá pedindo 31 mil reais Estamos negociando aí Com uma moça Muito desenrolada Muito legal Vem aqui ver a motoca Então vamos ver Acho que ela já Já vai ter dona aí E vem cá Ela tem LED na frente Sim Ela é pro LED Essa moto Ah não Eu falei besteira O LED não Pisca não é LED É o pisca não é LED O farol ele alterna é LED Mas o pisca ainda é loja normal Então gente Pneu zero Tá vendo Tá tudo novo É A moto é nova Tá com 2.000 km 2.800 E deixa eu falar uma coisa pra vocês Claro que vocês sabem Que eu fico zoando com essa moto aqui Mas é uma moto Pra você que quer Se divertir É uma moto pra se divertir Não é uma moto pra você ficar Pra diário É Mas pra diversão Pra você pegar uma pista É diversão pura Ela tem um custo alto De manutenção É que a galera fica Naquela falsa Ah eu vou pegar o menor Uma 300 Que vai servir pra dia a dia Depende cara Porque a manutenção Nela é um pneu já específico A relação um pouquinho mais caro O óleo do motor também Já puxa um pouquinho mais E a autonomia Como você sabe Não favorece nesse sentido Mas dá pra usar Mas você conhece bem essa moto Você teve a MT-03 Sim, sim Cara E assim Me surpreendeu No perfil da moto Porque Ela entregou muito mais Do que eu acreditei Que ela entregaria Tá linda Tá linda Léo Tá linda E o preço tá bom também Sim, sim Pronta entrega Né galera Vai tentar pegar uma moto Dessa aqui zero Você não consegue Vai ficar esperando Tá E essa lindeza aqui Ducati Ducati galera Essa é uma Street Fighter V4 Ela tem dois mil quilômetros V4 V4 Essa é a monstro Essa é super naked Que eles falam Sim A gente tá pinhando 139 mil nessa moto Ela tem dois mil quilômetros 2 mil km 2 mil Manual Chave reserva Tem tudo certinho também Tudo em dia A gente tá Tava também com uma V4 Uma Panigale Que foi vendida agora também A Panigale era zero Semana passada Eu acho incrível Como é que vocês conseguem Esses achados Uma moto De Snipe A gente tem uma sorte Muito grande De sentir Pegar km baixo É E as vezes a gente pega Uns km alto também Meio doido Mas tanto em dia 130 Tá na garantia né Obviamente né A moto na garantia De fábrica 139 mil 2 mil quilômetros Baixou Agora ela chegou A gente chegou pedindo Nela 140 E 5 E agora baixou Para 139 E vamos aqui Para Caraca Gente Eu acho que Pelo vídeo Vocês não conseguem Ver a beleza Dessa moto Não dá E o vermelho Dessa moto É o vermelho Ducati É louco Vamos para essa aqui Também Essa maravilha Essa aqui É filho único De mãe solteira Essa aqui É muito Muito rara Essa aqui É uma Super Duke GT Tá 2017 Essa moto Tá com 13 mil quilômetros Tá pedindo Para 115 Ela tem acessório Quickshifter Ela tem acessório Protetor de mão Protetor de motor De tapa de motor Sim E o banco do piloto É o de gel original Tá É acessório genuíno Mas obviamente O banco original Acompanha com a moto E além disso Ela tem as malinhas Que tá aqui embaixo A companhia motos As malinhas originais Também É uma crossover Da KTM Sim Moto para rodovia É uma Super Naked Também É Isso E é um avião A moto anda Demais É um produto Muito específico Muito específico Difícil de achar Eu confesso Que eu já vi Uma vez Essa moto É 1290 Você vê poucas Rodando Porque o cara Que pega uma moto Nesse perfil É muito entusiasta Essa é a segunda vez Que eu vejo uma dessas Já teve uma Super Duke Aqui Agora a gente tá com Essa Super Duke GT Essa é a segunda Da família Que passa pela loja E 115 mil 17, 17 Pouco rodada 13 mil quilômetros E estado impecável Sim Impecável É um padrão Que a gente tem Procura manter na loja Produto muito específico Mas assim Uma marquinha ou outra Vai ter? Claro, gente A gente tá trabalhando É moto usada Se a gente pegar Na grosso modo Uma zero A gente vai achar A marca Inevitamente Vai achar Então assim É um padrão Específico Produtos Que a gente vai trabalhar Lógico Foge da curva A gente procura Atender todo mundo Pra quem vir aqui Pro cara não ficar Muito impactado E ficar receoso De entrar aqui Mas assim Pra mim Quem tem um acesso Maior também Ficar confortável À vontade Com tudo que a gente Tem à disposição Aqui Deixa eu mostrar aqui Agora eu vou fazer Um overview Da loja Rápido Pra vocês verem O espaço Dessa loja Olha que coisa Legal Isso aqui Também Essa monstrinha Aqui também Tá à venda Sim Também Tá à venda Essa RF 150 Tá na importação Oficial pela Honda Ela tem 29 horas De uso somente A gente tá pedindo 57 mil Ela tem um escape full Mas também A companhia original Gente Gente Isso aqui É Só esse escapamento Na faixa De uns 12 13 mil reais O kit Escapamento Dessa moto E poucas horas De uso Pouquíssimos Ela entrou Num negócio Com a gente Também A gente tinha uma Africa Twin E acabou entrando Com o parque Para o pagamento Entrou Porque a moto A gente tem tudo Tem DI É documentada Porque moto de trilha Moto de enduro Dá muito Contratempo Com documentação E assim Então Se a gente não tivesse Essa segurança Dela ser documentada De ser Importação oficial Pelo concessionário Na Honda Eu não lembro Não sei se foi em Manaus Onde foi que trouxe essa moto Enfim Como tem tudo documentado Então a gente fica tranquilo Para poder ofertar Essa moto para venda Pois é 2020 29 horas 57 mil km Pois é E a loja É linda Gente Olha isso aqui Olha isso aqui A loja é linda Demais Olha o Gabriel A loja é linda Gente Muito linda Muito linda Mesmo Parabéns Léo Gabriel Vocês todos aqui Da 457 Garage Aqui a boutique Montamos uma boutique Qual que foi a ideia Trabalhar com produtos De marcas No caso LS2 Alphardstein Enfim Alguns capacetes Também A disposição ASW Estou vendo Vocês tem ASW Ali Meu parceiro Fizemos também As camisetas E a marca da loja Por exemplo A camisa 8 Que eu estou usando Hoje Também tem para venda Para os clientes Oh linda E por sinal Linda Compramos da Gix Fizemos marca Também Tem a tag Certinho Toda hora A gente brinca De molecada Criado pela molecada Para a molecada Que legal E essa marca O produto Da Gix É muito bom Provador Sim A gente Coloca uma celulazinha Para queimar a energia E certinho Está tudo legal Os colegas também Da loja Que a gente fez Também São 5 modelos Toda a mesma forma Mas aí tem Cada perfil Que a galera gosta de usar Tem produtos doadores Também Que é um parceiro nosso Também Que ele ajuda a gente Bastante Foi o que fez O design Desenhou Na parede Todos os padres Também foi ele Quem fez Olha a loja É de muito bom gosto E cada detalhe Foi pensado Gente Realmente é impressionante Cada detalhe Da loja Foi pensado Por vocês A gente procurou Ter um padrão Muito distinto Ela não é uma loja Tão rústica Mas também Não excede O glamour A gente está No número ideal Ficou confortável Por chegar A gente está Então olha Léo Convida a galera Para vir para cá Para 457 Eu particularmente A minha impressão Foi positiva Desde abrir a porta Sentir o cheiro De moto nova A ver a qualidade Das motos Que vocês estão Entregando aqui Bom gente Assim Eu tive o prazer De conhecer o Chico Quando eu trabalhava Na Royal Campinas A gente teve uma Bons Alguns contratempos Mas virou Uma amizade Muito sadia Eu fico muito feliz De estar recebendo você aqui E a gente se tornou Parceiro né Você lá Na loja Eu fiquei muito feliz De você ter se oferecido Em vir aqui Conhecer Apresentar a loja Eu Gabriel Thiago Enfim O Renatão Está fora também Mas também Está com a gente aqui Nós ficamos localizados Em Campinas A gente fica aqui Atrás do Quarto de Distrito Aralto da Paz Enfim Depois a gente passa O endereço Certinho Para vocês Mas está todo mundo Convidado Para tomar café Conhecer a loja Vou deixar também O contato da loja Também O WhatsApp Pode mandar A gente só pede A gente não ligar Pelo WhatsApp Porque a gente não atende Porque a gente usa Um sistema de padrão Para usar no WhatsApp Então fica difícil A gente atender O telefone Mas o WhatsApp Manda mensagem A gente vai ter Toda a diretriz Lá Um vem Das dois boutiques Enfim Três financeiros Vai pontuando Ali A gente vai conversando Estamos aqui A disposição Para atender vocês Da melhor maneira possível Léo Era o mínimo Que eu podia fazer Com um cara Que é amigo Você é um amigo E é um projeto Assim de vocês Muito Muito bem feito Como eu disse Da entrada As motos E até a boutique Também Que é Vocês tem marca Já Você já tem produto De vocês E é uma loja Pensada em detalhes Está muito bonito Agora Para a gente Que gosta de moto A gente quer moto De qualidade E é isso que vocês entregam É cara É assim Como você sabe Eu também tenho moto Eu também ando de moto Eu também Cara Respiro isso Há 20 anos Praticamente E a gente tem Muito isso na frente Então assim Cara O que a gente quer Para nós A gente quer refletir Também Para os nossos clientes Também Clientes que já são conhecidos Nossos Os que estão conhecendo A gente também Agora com certeza Com essa alavanca sua A gente vai dar uma expandida Considerável Eu tenho certeza Que isso vai acontecer Porque quando foi lá Isso aconteceu demais Eu falava com o Chico Cara Não aguento O meu WhatsApp Está estourando Porque não dava Para fazer com todo mundo Mas enfim O mercado está aí Para isso A gente procura Trabalhar com um produto Assim que atenda Tudo e a todos Então assim Quem tem moto Usada também Pode trazer para cá Para vocês fazerem negócio A gente pode fazer A avaliação sim Motos menores Cilindradas também Pode entrar Pode A gente tem parceiros A gente vai estar Sempre conversando Sempre aumentando A gama Para fazer tudo Que dentro do possível A gente acaba Fechando o negócio Valeu Léo O Thiago ali Cadê o Thiagão? Thiagão está lá Vem cá Eu acabei não falando Contigo Cara Esse é o cara Que anda Toda parte E aí velho Desculpa não ter falado Contigo Parabéns pela loja Olha o Thiagão E Senhor Gabriel Parabéns aqui velho Você também Que é idealizador Dessa loja linda Parabéns Chega aqui os três aí Porque Eu quero fechar Esse vídeo aqui Convidando todo mundo Do Brasil inteiro Todos vocês Meus inscritos Do Brasil inteiro A ligar Para esses caras Não liga Para o WhatsApp Mas manda mensagem Para o WhatsApp Tem telefone Pelo menos fixo? Tem né Mas aí liga normal Tá Mas manda mensagem Para o WhatsApp Brasil inteiro Eles mandam O moto Para o Brasil inteiro Agora lembrando Tem que pagar o frete Ah você pode mandar Aqui para 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 Os cafundó Do Judas E não paga o frete Não filho Você tem que pagar O frete Tem que pagar imposto Tem que deixar A moto toda quitada E aí você vai pagar O frete Eles vão mandar a moto O ideal é que você Venha para cá Pega um voo E volta pilotando Com a moto Mas eu quero Parabenizar vocês Pela qualidade da loja A loja pensada em detalhes Mas o principal Que é o produto de vocês Que é em perfeição Assim vocês realmente Se preocupam Em pegar um produto Com qualidade Mesmo que tenha Alguns detalhes Mas o produto Tem preço Tem competitividade E vocês escolhem a moto Realmente com qualidade Parabéns Essa é a ideia Obrigado Obrigado pela visita Obrigado pelas palavras A gente fica feliz Para caramba De receber você aqui Com a figura Cabriocrática Inoxidável Enfim A loja é Cara A gente gosta A gente ama O que a gente faz Mas o meu sonho De moleque Era andar de moto E eu decidi Um dia Vir trabalhar De moto Com moto Eu trabalhava Com outra coisa Eu falei Não Eu vou trabalhar Com moto Qualquer dia Eu conto a história Com mais calma E hoje a gente Está aqui Então a gente faz Com carinho Se deixar A gente fica Vai até a noite Se deixar Sabadão Vários dias Mas eu volto Para cá Que vocês vão ter Motos novas Diferentes E eu vou voltar Para cá Para mostrar mais moto O importante É vender essa aqui Essa aqui Vai fazer um ano Se você quiser Trouxe Essa aqui é a mosca Branca Do olho azul É a única anunciada No Brasil Eu só vi uma dessa Cara Mas se você quiser Trouxe um bolo De aniversário Daqui a pouco Ela faz aniversário Então galera Tem negócio aqui Estou pedindo 115 Aperta Me dá uma canelada Nesses caras Que eu acho que eles Conseguem baixar esse preço Pode bater forte Dá canelada Dá canelada neles Gostei Eu estou de olho Numa ali Que eu nem mostrei Não mostrei Não Estou de olho Naquela ali Está vendo Essa aqui Não vou mostrar Para vocês Não Essa é minha Ninguém pega Conta aqui Que é essa aqui Gente Pirete Deixa eu dar um espaço Essa aqui Acabou de chegar Eu ia fechar o vídeo Mas está bom Vou mostrar Você que está Pensando em pegar Essa moto Estou de olho Aqui nela Mas está valendo É a briga É Street Glide 2014 2014 2014 33 Quase 34 mil quilômetros Cheio de acessórios Farol Mata cachorro Acabamento Tampinha Grelha Plataforma Penteadeira de Uta Está toda montada Do jeito que eu gosto Aqui tem Isso aqui Cara Dá potência Isso aqui A caveirinha no som Dá potência E essa aqui Foi a virada Que você me falou Né 2013 Era ainda O CD player Sim Então 2014 Já veio com bluetooth Com a multimídia Enfim É outra Está linda Qual o valor dela? Já tem preço? 76 76 76 76 Então está aí Você que está afim De uma moto dessa Uma jaca linda dessa Meu Deus do céu Eu olhei aqui Já disse Não vou mostrar não 76 Moto está zero Estou aqui garantindo Para vocês Pode sair na mão Gente Obrigado Valeu Gente Qualquer dúvida Manda um whatsapp Para eles Valeu Obrigadão Obrigadão mesmo Obrigado de coração E olha Olha isso aqui Gente Que plantação linda De moto Você está doido Pode entrar em contato Com os caras Pode dar canelada Todos esses preços Aqui Eu estou dizendo Aqui Eu nem combinei Tanto que afastei Eles aqui Dá canelada Neles Gente Dá canelada Neles Todos os preços Que eu botei Aqui Está tudo Apresentado Aqui Mas o legal É que esse cara Tem jogo Por exemplo Aquela Aquela BM ali Está ali Na plaqueta 9,3 Já baixou Para 90 Está vendo 17 mil KM Dá canelada Neles Dá canelada Que eles vão Eles vão Fazer negócio Tá bom Beijo para vocês Está aqui 457 Garage Vem para cá Entre em contato Pode mandar o whatsapp Para eles Valeu Obrigado 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 Obrigado